Quais são as suas maiores dúvidas sobre ser terapeuta? O que você gostaria de saber para que pudesse viver desta profissão? Bom, hoje saiu o vídeo 3 da Semana Especial Como Ser Um Top Terapeuta e nesse vídeo 3, que está muito especial, eu explico sobre o que o cliente decide quando ele vai pensar em comprar a ideia da terapia ou não. Um conceito que eu estudei no marketing digital e que eu compartilho com você e aprofundo sobre isso. Afinal, não existe uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Por isso, conhecer mais sobre esses gatilhos mentais e sobre conceitos relacionados a isso vão te levar para um outro nível. E algumas perguntas como, Kátia, quero fazer o Top Terapeuta, mas será que esse curso funciona na minha cidade onde as pessoas não têm condições de pagar por um atendimento? Vou conseguir implementar essas estratégias que você fala de marketing na minha realidade? Não vai ficar chato? Eu não vou enganar as pessoas com esse tipo de coisa? Se eu tenho alguma debilidade ou mesmo tenho algum desequilíbrio emocional, eu posso atender como terapeuta? Mesmo sabendo que eu não estou bem para ajudar as outras pessoas? Isso chega diariamente até mim. E se as pessoas não tiverem resultados e não vierem mais consultar, o que eu vou fazer? Porque certamente você deve pensar que uma pessoa que não tem resultado se sente um fracassado, um frustrado. Bom, essas perguntas eu respondo nesse vídeo. E se você quer saber mais respostas relacionadas a isso e tem outras perguntas também, com certeza você vai gostar de ver tudo o que eu vou apresentar nesse vídeo 3. E também tem o caso do estudo da Sabrina, que quase desistiu de ser terapeuta e quase jogou esse sonho de viver dessa missão pela janela. Então, acesse em algum lugar aqui, vai ter um link, onde você vai poder acessar ou na descrição acima ou abaixo de mim, você vai poder clicar e vai poder se inscrever para participar dessa semana especial. E se você já está inscrito, você clica, coloca o seu e-mail e já vai direto lá para o vídeo, lá para o terceiro vídeo da série. Se você não viu os outros dois vídeos, você também pode acessar e assistir para entender realmente o caminho que eu fiz, como, que método é esse que faz com que os terapeutas tenham mais resultado, que aumentem o seu faturamento, que consigam viver de terapia holística. E eu vou te ensinar o método e o caminho que eu fiz para faturar 10 mil por mês, para ter clientes regularmente, recorrentes, e também eu vou te dar dicas de como começar. Qual o primeiro passo para o terapeuta holístico começar? Inclusive, logo vai ter um vídeo aí, eu estou programando para os próximos dias, um vídeo falando exatamente disso. Kátia, como começar uma terapia holística? Porque essa pergunta, várias pessoas estão fazendo lá na página dos vídeos e também a gente recebe nos e-mails e nos recados que o pessoal deixa no YouTube, no Facebook. Então, para responder essas dúvidas e perguntas, vai lá para os vídeos e acessa essa terceira semana como ser top terapeuta para que você entenda mais sobre tudo isso que eu falei e para que você realmente possa se tornar um top terapeuta, tá bom? Um grande beijo e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Até lá!